Benefícios comprovados cientificamente da buchinha do norte A buchinha do norte é uma planta medicinal, também conhecida como abobrinha do norte, cabacinha, buchinha alpurga muito utilizada no tratamento de sinusites e rinites, já que possui ação expectorante antisséptica no entanto, também é capaz de promover a contração da musculatura do útero e morte do tecido da placenta o que pode levar ao aborto o nome científico da buchinha do norte é lufa operculata e pode ser encontrada em lojas de produtos naturais, online e farmácias de manipulação no entanto, é importante que seja usada apenas sobre orientação do médico isso porque é uma planta altamente tóxica e que pode trazer consequências para a saúde quando consumida em grandes quantidades ou de forma frequente para que serve a buchinha do norte? O principal uso da buchinha do norte é no tratamento da rinocinusite causada por bactérias isso porque possui propriedades antissépticas e expectorante ajudando a promover a eliminação da bactéria responsável pela infecção e favorecendo a liberação de muco no entanto, apesar de ser popularmente utilizada para ajudar no tratamento de sinusite e inite são necessários mais estudos que comprovem o seu efeito em pessoas já que a maioria dos estudos só foi realizado com ratos além das propriedades antissépticas e expectorante tem sido relatado que a buchinha do norte tem também ação antierpética, adstringente, tiurética, vermífuga e hemética de forma que essa planta também poderia ser utilizada para auxiliar no tratamento de feridas infecção por parasitas, acite e infecção pelo vírus da herpes no entanto, são necessários mais estudos para confirmar essas propriedades é importante que o uso da buchinha do norte seja recomendado pelo médico ou fitoterapeuta isso porque é bastante tóxica principalmente o fruto podendo causar dor abdominal, náuseas, vômitos e hemorragia o que pode colocar a vida em risco riscos da buchinha do norte a buchinha do norte é uma planta medicinal altamente tóxica principalmente o fruto o que poderia representar risco para a saúde principalmente quando consumido de forma frequente ou em grandes concentrações o principal risco para a saúde do consumo regular de buchinha do norte é hemorragia que pode ter como consequência a diminuição da quantidade de líquidos no organismo e acúmulo de toxinas na circulação resultando no choque o que pode colocar a vida da pessoa em risco além disso, o uso da buchinha do norte na forma de spray nasal para tratamento de rinocinusite pode provocar sangramento nasal alterações no olfato irritação no nariz e até mesmo morte do tecido do nariz quando consumida de forma regular durante a gestação mesmo que na forma de chá buchinha do norte pode aumentar o risco de aborto já que é capaz de estimular contrações uterinas além de ter efeito tóxico sobre o embrião promover alterações no desenvolvimento fetal ou a morte do tecido placentário, por exemplo como usar? o uso da buchinha do norte deve ser feito conforme orientação não sendo recomendado consumir o fruto cru, uma vez que é tóxico assim, uma das formas de consumo é através da água de buchinha do norte que pode ser utilizada para pingar no nariz em caso de sinusite ou lavar feridas, por exemplo para fazer a água basta descascar o fruto retirar um pedaço pequeno e deixar dentro de um litro de água por cerca de 5 dias após esse tempo retirar o fruto e utilizar conforme recomendado de acordo com estudos 1 grama da buchinha do norte resulta em efeitos tóxicos para um adulto de 70 kg por isso é importante que o uso desta planta seja feito apenas caso seja a recomendação médica gostou das informações? se você gostou, curta o vídeo se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos o acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde e se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos